Povo de Deus, bom dia! Que o Senhor, o nosso Salvador, te abençoe em tudo! 15 de janeiro de 2023, 6 horas da manhã. Como é bom ter você aqui em mais uma oração do dia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que vai te alegrar, uma palavra que vai te edificar, uma palavra que vai te levantar e uma palavra que vai te fortalecer para viver mais um dia de vitória em vitória na presença do Senhor. Você crê sim? Você pode dar um amém aí do outro lado? Como é bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo a mais uma oração da manhã. E a palavra que eu quero deixar aqui para você, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, se encontra no Salmo 107, verso de número 9. Foi uma palavra que falou muito forte no meu coração. E dentre as palavras que eu cogitava para trazer para você aqui nessa manhã, o Espírito Santo falou no meu coração. É essa daqui. É essa daqui. Que o meu servo precisa ouvir hoje, que a minha serva precisa ouvir hoje. Salmo 107, verso de número 9. Não sei se eu falei verso de número 6, mas estou corrigindo. Tá? Verso de número 9. Diz assim. Pois fartou a alma sedenta E encheu de bens A alma faminta Vou repetir. Salmo 107, verso 9. Pois fartou a alma sedenta E encheu de bens A alma faminta Essa é a palavra que o Senhor Fez arder e queimar em meu coração E essa é uma palavra Que ela fala a respeito Do suprimento De necessidades Nós precisamos lembrar Que o nosso Deus Ele ainda supri todas as nossas necessidades Em Cristo Jesus e para a glória do seu nome Eu não sei qual é a situação que você está vivendo Nessa manhã Não sei como você acordou nessa manhã Pode ser que você acordou nessa manhã Ainda passando por uma grande necessidade Seja ela familiar Seja ela conjugal Seja ela financeira Seja ela profissional Talvez você acordou nessa manhã E você está sentindo um vazio na sua alma Um vazio que você não consegue explicar E eu quero dizer para você Que eu estou pregando aqui A respeito de um Deus Que ainda farta a alma sedenta E um Deus que ainda enche de bens a alma faminta E ele vai fartar a tua alma nessa manhã Ele vai encher de bens a tua alma No começo desse dia Para que você viva um dia glorioso e de vitória O nosso Deus supre necessidades E eu quero convidar você A expressar a sua fé neste momento Nesse Deus que supre as nossas necessidades Sabe como? Vai aqui nos comentários Coloca o seu primeiro nome Para eu conhecer você E na frente do seu primeiro nome Você vai colocar assim O meu Deus Se preocupa Comigo Coloca aí Nos comentários o seu primeiro nome E na frente você vai escrever O meu Deus Se preocupa Comigo Enquanto você escreve Eu quero dar o bem-vindo a você Que está aqui pela primeira vez Nessa oração Você talvez recebeu o link de alguém Ou o próprio O próprio YouTube Jogou diante de você essa oração E você está aqui Eu quero te dizer Que não existem acasos Existe propósito de Deus E se você está aqui É porque o Senhor quer que você esteja aqui Ouvindo essa palavra E orando a Ele E eu quero convidar você Meu querido irmão E minha querida irmã A se inscrever nesse canal Eu vou te ensinar Como você faz Ok? Você vai aqui abaixo do vídeo E vai procurar o botão Inscrever-se Achou aí? Agora por favor Eu quero que você clique nesse botão Clica aí por favor Inscrever-se Agora vai ao lado E clica no símbolo De um sininho Você vai encontrá-lo aí Pronto Clicou Agora clica na palavra Todas Pronto Agora você garantiu Que todos os dias Quando eu estiver por aqui O YouTube vai te notificar Em primeira mão E você não vai perder Nenhuma Das orações E deixa eu te dar uma boa notícia A partir de agora Você ganhou um intercessor Eu estarei adotando você E a sua família Nas minhas orações E você agora Não estará batalhando mais Sozinho Sozinha Glória a Deus Então nós precisamos Resgatar essa verdade De que o nosso Deus Ele se preocupa conosco Como seus filhos E que pai Que pai Que não sente prazer De suprir a necessidade Dos seus filhos De ver um sorriso No rosto dos seus filhos Que pai Não tem prazer Em agradar Os seus filhos Em satisfazer Os sonhos Dos seus filhos Assim É Deus Conosco Então eu quero dizer Pra você Que você não está esquecido Talvez eu esteja aqui Pregando Pra pessoas Que no dia anterior Ou até mesmo Nessa manhã Tem pensado assim Deus se esqueceu De mim Deus não fala Mais comigo Deus não se importa Com a minha família E com as minhas necessidades Deus parece Que não me vê E olha só Deus Me colocou aqui Neste horário Pra falar com você Eu ouvi o que você disse E eu estou dizendo Através dessa palavra Eu te amo Me preocupo com você E suprirei as suas necessidades Fartarei a tua alma sedenta E encherei de bens A tua alma Aflita Você crê assim Independente de qual área Você enfrente necessidade O nosso Deus está pronto No tempo certo A suprir Cada uma das suas necessidades E eu gostaria de orar Com você Neste momento E eu peço a você Ore comigo Nós estamos em um momento Espiritual aqui Ore comigo E exponha ao Senhor As suas necessidades Exponha ao Senhor As suas aflições E peça com que Ele te ajude E entre Com provisão Feche os seus olhos Vamos orar com fé Amado Deus Pai querido E soberano Eis aqui Ó Pai A tua serva E o teu servo Eu oro a ti Pai Pra que o Senhor Incline os teus ouvidos Nessa hora E ouça A oração Do teu povo Tome em tuas mãos Cada uma das necessidades Da tua filha E do teu filho Olha pra aflição Do coração Pras lágrimas Do rosto E entra Pai Com providência Ajuda Senhor Em nome de Jesus A tua serva Supre essa necessidade Profissional Do teu servo Supre essa necessidade Emocional Pai Supre essa necessidade Deus querido Familiar E glorifica O teu nome Senhor Tu és aquele Que farta A alma sedenta E enche de bens A alma aflita Oh Senhor Em nome de Jesus Que esse dia Seja um dia De boas surpresas Para cada um Que está aqui Comigo orando Que o Senhor Abra as janelas Dos céus E opere Grandes coisas Maravilhas Em favor Do teu povo Pai Para a glória Do teu nome de Deus A tua bênção Muito obrigado No mesmo horário No mesmo horário E nesse mesmo local Que o Senhor Te dê um dia De bênçãos Um dia De conquistas E um dia Marcado pela presença Dele Em nome De Jesus De Deus De Deus Obrigado.